O Via Justiça está de volta discutindo hoje a lei do direito autoral brasileira. Nossos convidados são o juiz aposentado José João Calanzani e o advogado e professor Ildebrando Pontes Neto, que é um especialista em direito autoral. Sr. Ildebrando, nós encerramos o bloco passado e interrompi o senhor quando o senhor estava discorrendo sobre essa questão da internet como meio. A impressão que passa para todo mundo é que a internet não tem dono, é uma terra de ninguém. Isso não é bem verdade, não é? Não, eu ao contrário, eu penso que a internet tem dono sim. Hoje o grande dono da internet é o Google. E essa me parece a grande contradição que o governo federal alimenta. Por que contradição? Ora, se sabidamente a rede tem dono e, portanto, quem a comanda é o Google, basta que se indique que ele gasta mais de um milhão de dólares de energia elétrica, para manter o seu motor de busca, você imagina o poder desta instituição dentro da rede. Então, o que ocorre? O governo não percebe que, na medida em que ele tenta fragilizar os mecanismos de proteção da criação e do próprio autor, ele dá a possibilidade e amplia a possibilidade de que grupos econômicos absolutamente fortes e vigorosos do ponto de vista econômico possam cada vez mais se apropriar das obras e delas fazer uso. Ou seja, o governo alimenta indiretamente os grandes capitais transnacionais, inclusive as companhias telefônicas, porque essas obras vão todas para a plataforma da telefonia móvel, em detrimento do criador nacional. Do criador. A obra de arte deixa de ser obra, passa a ser conteúdo. Conteúdo. E o autor deixa de ser autor para passar a ser produtor de conteúdo. O senhor Galanzani, o senhor tem vários livros publicados, alguns deles circulam na internet? O senhor já teve notícia disso? Ontem, por coincidência, o meu filho ligou lá o Google Books e o meu penúltimo livro publicado, um livro de processo, mais ou menos 80% do texto do livro está lá na internet. E o senhor tem recebido direito autoral por isso? Não, porque eu só soube ontem. Eu sou o autor, o dono da edição é a editora, não sei se ela que fez isso, eu nem perguntei porque não deu tempo, porque eu, por acaso, vi ontem de noite. Você liga lá a Google, joga o meu nome, dá lá o livro na página. Mas o problema, por exemplo, vamos pegar esse caso, esse exemplo, o senhor não recebe direito autoral, será problema da legislação ou problema da fiscalização em torno disso? Eu acho que ainda é uma coisa nova, quer dizer, igual o professor falou, que a internet ainda é um mundo novo. nós estamos caminhando, engatinhando e os empresários da internet já estão a passos largos, igual ele falou, as empresas multinacionais. Até o meu filho, que é especialista nesta área, ele disse o seguinte, que os políticos estão aceitando como livre a propaganda eleitoral na internet. eles não estão vendo a contra-propaganda, que também vai ser livre. Então, como é que eles vão controlar? Aquilo que aparece na internet ali dentro de hoje, se eles tirarem do ar amanhã, para quantos usuários já apareceu aquele ponto negativo? Então, eles teriam que ter pensado, talvez, melhor, antes de liberar isso aí. Professor Debran, eu conversei há algum tempo com o Fernando Brandt, o compositor Fernando Brandt, que é presidente da União Brasileira de Compositores, e ele me dizia que, na opinião dele, que disse muito que é impossível fazer esse tipo de controle na rede, na rede mundial de computadores. É impossível? Se eles têm mecanismos para, se o Google tem mecanismos para ir buscar o conteúdo, teria também para identificar o autor e efetuar esse pagamento, não? Com toda certeza. Ele pode até não ter no exato momento em que a contrafação se materializa. Mas, ao cabo de dois, três, quatro dias, ele tem. E se não tiver, terá que ter. Até porque, na condição de hospedeiro, ele tem que ter noção e tem que ter clareza de quem ele hospeda. E, mais do que isso, ele tem que responder solidariamente por isso. Porque fica muito fácil você hospedar alguém que promove a contrafação de uma determinada obra e dizer que você não tem nada com isso, que você precisa dos endereços para que você possa tirar isso do ar. Algum país já avançou significativamente em relação a esse controle do conteúdo na internet? O modelo da França, por exemplo, a realização da França, é bom? Veja bem, o presidente Sarkozy, ele declarou abertamente que entende que a rede não pode ser um bang-bang e que, por via de consequência, a França não pode permitir isso. A França está criando mecanismos de proteção em face daqueles usuários que, reiteradamente, baixam conteúdos, obras, seja lá o que for, sem autorização, serão notificados e, se permanecerem nesse desiderato, com toda certeza, serão impedidos de circular na rede. Mas ele tem sido muito pressionado. Claro. Ele é pressionado porque o que nós não podemos esquecer nunca, que o que se trava aí de uma maneira que não é mais surda, nem silenciosa, é a questão econômica. Se você imaginar que o Google recebe 0,88 centos por cada clique, por cada acesso, dá para perceber o tamanho desse dinheiro. E é claro que, nesse patamar, ninguém quer dividir responsabilidades. É uma luta que vai se travar no curso do tempo, por muito tempo ainda, mas eu sou muito otimista. Eu tenho a impressão e tenho a convicção, possa ser até um sonho ou um delírio, de que essas questões serão objeto de tratativa dentro da rede. Perfeito. E que você terá mecanismos tecnológicos para controlar isso. Controlar e garantir o respeito à autoria. Exatamente. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. E aí E aí